O Supremo Tribunal Federal adiou para amanhã o julgamento sobre a correção do FGTS. Uma ação judicial pede mudanças na remuneração dos depósitos para amenizar a perda do trabalhador. Atualmente, o retorno do saldo do FGTS é de 3% ao ano, mais a taxa referencial, que em novembro está em menos de 1%. Na prática, o rendimento é inferior ao da caderneta de poupança, que tem a menor rentabilidade do mercado. A ação, que pode gerar a mudança, alega a inconstitucionalidade da taxa referencial e pede a adoção de um índice de inflação. Quando um trabalhador vai a uma agência da Caixa Econômica Federal, do sistema habitacional, comprar um imóvel, ele não paga os juros, os quais são remunerados do fundo de garantia dele. A taxa de juros é muito maior para ele. Não faz sentido. Tem que ser uma via de mão dupla. O dinheiro é dele, é do trabalhador, está no fundo de garantia, financiar o sistema habitacional e na hora da compra, o trabalhador deixa de ter a oportunidade de ter o seu valor corrigido. O FGTS funciona como uma poupança para o trabalhador que tem carteira assinada. O fundo é formado a partir de depósitos feitos pelo empregador, que correspondem a 8% do salário do funcionário. O valor é depositado todos os meses em uma conta administrada pela Caixa Econômica Federal. Hoje, são 230 milhões de contas com salto. Nos cálculos da Advocacia Geral da União, uma decisão favorável para os trabalhadores custaria aos cofres públicos mais de 3 bilhões de reais em 4 anos, o que poderia inviabilizar o financiamento de programas habitacionais, como o Minha Casa Minha Vida. Do ponto de vista econômico, não seria injusto, certo, um gasto público recuperando a rentabilidade desse fundo, porque vai, sem dúvida alguma, para as pessoas com menos renda. De outro lado, tem sim um impacto no curto prazo, mas eu não diria que é isso que vai nos fazer entrar em uma crise fiscal de jeito nenhum. Até agora, dois ministros votaram favoravelmente a mudança do fator de correção do fundo, André Mendonça e Luiz Roberto Barroso, que, ao tomar posse como presidente da corte, questionado sobre o impacto da mudança nas contas públicas, respondeu. É preciso evitar o horror econômico, por certo, mas é preciso também evitar o horror jurídico. Portanto, a responsabilidade fiscal é muito importante e nós devemos persegui-la, mas não ao custo da injustiça.